O que é que eu falo e não há pássaro, tá? Tem mesmo os insetos que nos faz sofrer Mas que o maldado faz picar e aqui já Que eu vou para não perder o porcar Água pura coisa monja Que só tem pura aranha monja Água quente mesmo, água quente Branco, preto, maranhão, cabrinho O picadelo do mosquito Água pura coisa monja É se vem pura gente morre Água quente mesmo Aguardem Tanta gente diz A culpa é do mosquito Ou do que a gente anda A beber por pão Tanta gente diz Eu não acredito Ele nos anda A comida já É se vem pura aranha Tanta gente já Água quente Quero só Aguardem Tanta gente diz A culpa é do mosquito Ou do que a gente anda A beber por cá Tanta gente diz Tanta gente diz Eu não acredito Filho no sangue A morder por cá E se o mosquito Enfumora Muita gente Os mosquitos Enfumora Muita gente Três Mosquitos Enfumora Muita gente Quatro Mosquitos Enfumora Muita gente Três Mosquitos Enfumora Muita gente Três Muito mais Três Mosquitos Enfumora Muita gente Quatro mosquitos Enfumora Muita gente Toda gente Eu já Não acredito Ele no sangue A brincar O tchau Entrei 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 Os velocos Explorad Tuborê A CIDADE NO BRASIL